Complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo mata em você Até com gemidos, inespremíveis, inespremíveis E aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você Por isso levante e cante e exalte ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se mora em você Você tem o valor, o Espírito Santo se mora em você Você tem o valor Oh, aleluia! Você é um ser, você é alguém, tão importante para mim Nada de ficar sofrendo nesse cheiro, nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se mora em você Até com gemidos, inespremíveis, inespremíveis Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você Por isso levante e cante e exalte ao Senhor Você tem o valor, você tem o valor Você tem o valor E aí você tem o valor, você tem o valor, você tem o valor